Então foi uma ocorrência via denúncia 190, onde pessoas tinham deixado uma certa quantia de droga no poder de uma moça pela rua Antônio Cisoto, no Jardim Oliveira Camargo. Deslocamos até o local e fizemos contato com a proprietária do imóvel, a qual franqueou a nossa entrada e foi feito contato com a menor. E de posse das informações passadas a menor, ela já confessou que tinha droga na residência e nos entregou dois kits, em torno de 150 papelotes de maconha. Aí a menor foi conduzida ao DP juntamente com sua mãe, onde falou que a droga era do seu amásio, onde mesmo não estava pela residência.